Muito bem, eu sou a Gi, e olha quantos brinquedos da Patrulha Canina eu tenho aqui! Brinquedos da Patrulha Canina? Eu adoro! Márcio! Sou eu! É você? Sim! Aê! Ai, meu Deus! Eu amo a Patrulha Canina! Eu também adoro! Eu preciso avisar o Lucas! 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 Cadê você? Trajei! Olha quantos brinquedos a gente tem aqui da Patrulha Canina! Acabei de ter uma ideia! Gente, já que hoje eu sou o Marshall, que tal eu chamar a Gi pra esconder esses brinquedos aqui e eu ter que encontrar todos eles fantasiados de Marshall? Vai ser incrível! E o mais legal desse vídeo aqui é que a gente vai abrir esses brinquedos incríveis pra mostrar pra vocês como que eles são! Com certeza vai ser o melhor vídeo da Patrulha Canina do mundo! Eu tô bem! Eu tô bem! Só que eu não me acostumei a andar com essa fantasia! Muito bem, gente! Eu quero me divertir muito hoje com esses brinquedos incríveis! E eles são gigantes também! E se você também ama brinquedos da Patrulha Canina e quer se divertir hoje, se inscreve aqui no canal pra você nunca perder nenhum vídeo! Basicamente, hoje a Gi vai esconder todos esses brinquedos aqui pra eu encontrar e depois a gente abrir todos eles juntos! Que legal! Imagina só! A gente vai descobrir o que todos esses brinquedos aqui fazem! Ô Gi, tá preparada pra esconder esses brinquedos aqui? Sim! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! E o quê? Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Eu garanto que vocês nunca viram o Marshall fazendo a foca! Muito bem, gente! Vamos começar a esconder os brinquedos da Patrulha Canina! Pro Lucas encontrar, né? Ah, não conta pro Lucas não, hein? E aí E aí E aí O que é isso? Muito bem, gente. Agora eu já posso chamar o Lucas. Quer dizer, o Marshall, né? Marshall, cadê você? Já vou, cheguei! Opa, peraí. Ah, Lucas! Cuidado! Eu ainda não sei andar com essa fantasia direito, mas até o final do vídeo eu vou conseguir. Marshall, agora eu quero ver você encontrar todos os brinquedos da Patrulha Canina, hein? Ah, a Avenida Grito de Guerra! Eu sou o Marshall e eu vou encontrar tudo porque eu sou um super bombeiro treinado! Então já pode ir! Peraí, peraí, peraí. Primeiro eu preciso fazer o aquecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E vai, vai, vai se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela, nós vamos brincar! E agora eu vou começar a procurar. Hoje, eu tô muito feliz com o vídeo de hoje! Eu tô tão feliz que me dá vontade de rodar! Peraí, peraí. Ô, 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 Gia! Oi! Me ajuda aqui! Gia! Marshall! Quer dizer, Lucas! Eu tô bem! Tá bem? Eu tô bem! Tá bem! Só que eu ainda não aprendi a andar com essa fantasia... Ou melhor, a rodar com essa fantasia... Muito bem, gente! Eu já tô preparado pra procurar os meus brinquedos! Vamos lá! Mas, Márcio, peraí! O que que foi? Abaixa aqui! Fala aí! Um beijinho de boa sorte! Obrigado! Agora sim eu vou encontrar todos os brinquedos! Olha só! Vamo nessa! Ô, 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 Gia! Oi! Tá ficando difícil de encontrar! Me dá dica! Tá bom, Márcio! Eu vou falar se tá frio ou se tá quente! Isso! Aí você me ajuda! Aham! Tá quente ou tá frio? Agora tá frio! Agora tá quente! Tá quente? Tá muito quente! Tá fervendo! Tem fogo, Márcio! Tem fogo! Tem fogo! Cadê o seu bombeiro? Eu tenho que apagar o fogo! Cadê? Cadê? Tá esfriando! Aqui tem água! Uou! O que foi? Foi por... Tá frio! Uou! Tá frio aí! Mas você falou que tava quente, tinha fogo! Eu sou bombeiro! Eu tenho que apagar! Não! Eu quis dizer que tava quente pegando fogo porque você tava muito perto! Ah! Então aqui eu tô perto dos brinquedos? Tá pegando fogo! Cadê? Ah! Ô, Gia! Oi! Eu acho que você tá me enganando! Não tem brinquedo nenhum aqui! Márcio! Márcio! O que foi? Você já viu embaixo de você? Embaixo de mim? Sim! Ué! Tem uma cadeira! Olha aqui! O que tem debaixo dessa cadeira? Embaixo da cadeira? Olha! Uou! Brinquedos e produtos da Patrulha Canina! E embaixo da outra cadeira? Tem mais? Cadê? Tá ali! Tá ali! Tá ali! Achei mais um! Uou! O que será isso? Não sei! Será que é comida? Bem que eu tô com uma fominha! Parece que é cereal! Ainda tem mais? Muitos! Então vamos procurar! Mas primeiro a dancinha da vitória! Tchau, 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 tchau! Muito bem, gente! Eu encontrei todos os brinquedos! Todos os brinquedos estão, Lucas! Claro que eu encontrei! Tá tudo aí! Não! Falta a gente! A gente? Sim! Ué! Eu já encontrei! Tá aqui! Olha! Olha você aqui e eu! Não, Marcia! É a gente! Você e eu! E boneco! Boneco! Sabe de brincar? Boneco? Sim! Eu sou um boneco e você também? Sim! Então vamos procurar! Tchau! Encontrei! Encontrei! Nossa, Marshall! Você é muito bom! Você é fogo mesmo! Fogo! Fogo! Vamos apagar esse fogo! Cadê? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Eu quero fogo! Então, um beijo no seu fogo, aí é piscina! Acho que eu fiz uma pesteirinha! Muito bem, gente! Esses são os brinquedos que a gente achou da Patrulha Canina! Gi, tem brinquedos gigantes aqui que eu tô doido pra abrir e brincar com vocês! E se você aí de casa ama Patrulha Canina, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muitos outros vídeos de Patrulha Canina também! E agora, ô Gi, eu quero saber uma coisa! Oi! O que que é isso daqui? Então, é um pijama que não cabe nem em mim e nem em você! Não cabe em mim? É claro que cabe em mim esse pijama! Eu acho que cabe pelo menos em um braço! Vamos ver, deixa eu tentar colocar ele aqui! Aqui, ó! Mas quem é que compra um pijama desse tamanho? Uma criança, né, Lúcio? Isso não é pra colocar no braço, né Gi? Por que que me deram um pijama desse tamanho? É porque você falou que era criança, Lúcio! Eu sou uma criança no corpo de adulto! O meu corpo é de adulto! Tinha que ter um pijama da Patrulha Canina de adulto! A gente compra! Tá bem! Agora, olha só! Então vamos colocar no urso, no bob, ó! Será que cabe? Nem no bob cabe! Agora, o que que é isso daqui? Será que é um travesseiro? O Lucas, mesmo se for um travesseiro, ele tá aqui no plástico! Tá embalado, né? Aham! Deixa eu ver o que que é da Patrulha Canina! O que que é isso? Gi! Não é o que eu tô imaginando! É um super edredom! Da Patrulha Canina! E tem todos os personagens! Olha isso! O Rambam, o Chase, a Skye, o Marshall! Eu ganhei um edredom da Patrulha Canina! Com mais algum negócio que eu não sei pra que que serve! Isso é pra botar num travesseiro! Então eu vou ter uma cama inteira da Patrulha Canina? Sim! Com bichinhos de pelúcia da Patrulha Canina? Sim! Hoje é o vídeo mais feliz da minha vida! E agora, ô Gi! Oi! Tem dois brinquedos aqui, né? Aham! Mas o que que é isso aqui? Olha, tá fazendo barulho! Será que é brinquedo também? Será? Vamos abrir pra gente ver o que que é! Ih, é brinquedo, Gi! Eu acho que é brinquedo de comidinha! É? Vamos abrir! Não sei, deixa eu ver, peraí! É cheiroso! Gi! Tá pensando no que eu tô pensando? São balinhas da Patrulha Canina! Olha! Olha quantas vêm! Como o rostinho dos personagens! Eu já comi! E é gostosa? Muito! Deixa eu ver! É maravilhosa! Eu não sabia que tinha balinha da Patrulha Canina! Que legal! Tem muita balinha aqui, mas vamos guardar pra gente comer na sobremesa, não é? Sim! Depois do almoço e da janta, mas só vai comer a balinha se comer a salada, combinado? Sim! E agora vamos abrir esses brinquedos incríveis! Vamos começar! Muito bem, gente! Já estamos com os brinquedos aqui pra começar a diversão! Só que eu não sei nem por onde começar a brincar com eles, porque eles são muito gigantes! O que será que o meu carrinho de bombeiro faz? Ué, tem um botão aqui, ó! Pera aí! Que isso? Ué, tem um botão aqui, ó! Pera aí! Que isso? Eita! Que isso? O meu carrinho de brinquedo é uma Nerf também, olha! Sim! Vai! Uau! Ele atira! Ah! Sabe o que é esse carrinho aqui? Ah! Ele é o caminhão do Marshall! Agora eu entendi! Isso aqui, o que é? Não sei! Como ele é um caminhão de bombeiro, ele tem que ter uma escada, né? Ah, tem uma escada aqui, olha! Pra gente apagar todos os incêndios, não é? Isso aqui, o que é? Tem um negócio também que... Uau! Ele fica... Uau! Ele fica gigante! Olha isso! E aí o Marshall consegue subir até aqui em cima pra salvar todos... Você tá caindo! O Marshall já caiu já! Ele já caiu, não conseguiu salvar! Mas aí ele vai voltar e vai subir e vai ficar aqui em cima! E agora vai poder salvar o dia! Que incrível! Tem mais coisa aqui! Tem? Tem! Nossa, olha o tamanho desse caminhão! E ele faz assim, ó! E o Marshall caiu de novo! Fica aqui em cima, Marshall! Você tem que salvar o mundo! Olha só! Tem uma mangueira de bombeiro! Que isso? Que isso? Que isso? Uau! Tem um carrinho! Gente, tem um carrinho dentro do caminhão! Que legal! É um carrinho pra levar a mangueira de bombeiros até um incêndio e apagar! Olha que legal! Solta água! Gente, esse caminhão do Marshall é incrível! Olha quanta coisa vem nele! Vem muita coisa legal! Será que tem mais coisa? Será? Olha isso! Ele roda! Olha aqui! Pra poder apagar o incêndio! Ele roda! Que maneiro! Mas tem mais coisa aqui, ó! É uma garra de pegar urso, Gi! E pegar urso? Não? Acho que não! É pra salvar, então, o dia! É pra poder salvar as pessoas! E pra poder salvar todos os bichinhos de todos os incêndios, não é, Gi? Aham! Que legal esse brinquedo aqui! Que isso? Faz barulho! Ele tá salvando! É a sirene da ambulância! Que legal! Eu adoro essa ambulância! Ambulância? Uou! Ambulância? Não? Mas isso não é um caminhão de bombeiro? Desde o começo eu já sabia disso! É claro que é um caminhão de bombeiro! É porque ele tem uma sirene parecida com a da ambulância! Olha aqui! E acabou! Acabou? É que eu tô muito feliz com o meu caminhãozinho! Ou melhor, com o meu caminhãozão da Patrulha Canina! Uou! E esse, Gi, é só o nosso primeiro brinquedo da Patrulha Canina! Ainda tem o seu supernavio da Patrulha Canina! Que legal! Mas eu adorei essa escada aqui, né? É muito divertido isso daqui! Opa! Pera aí! Tem um negócio aqui, ó! O que é isso? Não sei... O que é isso? O que é isso? Não sei... O que é isso? O que é isso? Gi, ele atira água! Ó! O que é isso? Eita! O brinquedo ainda atira água pra apagar o incêndio! Sim! Agora eu entendi! Isso daqui é água pra gente apagar o incêndio! Olha como é que ele atira! Uou! Esse caminhão é incrível! E agora... Nossa, ele é muito bonito! Eu acho que é o brinquedo mais bonito que eu já abri aqui no canal, Gi! E ainda tem uma garra de pegar urso! Pegar urso, não! Ou melhor, pra pegar os mísseis de água aqui, ó! Tá vendo? Boa! Agora sim! Pera aí! Aê! Pera aí, deixa eu tentar colocar! Peguei! Vou colocar dentro do caminhão, ó! Um, dois, três e... Uou! Mas agora, vamos testar o seu brinquedo! O que é que ele faz? Esse aqui é o navio do Rider, pra salvar o dia! Tem o Rider de verdade! Usando uma super moto! Mas, Lucas, não é assim que ele sai! Não é, não é? É assim, olha! Tem uma passagem secreta! Uou, o navio deixa o Rider sair pra salvar o dia! Imagina só, ele e o Marshall juntos salvando o dia! Só falta o Chase, né? E faz até barulho, olha! Barulho de navio! Olha aqui, acende! Que legal! E pera aí, tem um botão aqui, ó! O que esse botão faz? Aperta aí pra gente ver! Que isso! Que isso! Atira boias! Uou! É um atirador de boias pra salvar quando estiver na água! Imagina, o polvinho tá na água! A gente tem que salvar o polvo, Gi! Joga a boia! Vai, joga a boia! Vai, isso! Isso! Agora salva! O polvo não entra a boia! Não, acho que... Acho que não vai dar certo pra salvar o polvo! Tem que ver uma outra forma de salvar o polvo, porque a boia não entra, Gi! Olha aqui! Um super gancho! Vamos tentar salvar ele agora! Pera aí, vamos colocar aqui... Boa! Salvei! Salvei! Vai! Salvei! Salvei o polvinho! E vamos colocar ele dentro do navio, né? Sim! Vai! Caiu! Que legal o seu navio! Tem até uma âncora! Aham! Que legal! Será que ele faz mais alguma coisa? Será? Pera aí! O que é isso? O navio virou um carro! Uou! Como assim? Pera aí! Aham! Virou um navio, né? Virou! É um navio! Sim! Pera aí! Ai! Virou um carro! Uou! Gi, virou um carro! Olha! É um navio que vira carro! Eu nunca vi isso, gente! Que demais! Junto com o nosso caminhão de bombeiro! Eu acho que esses foram os melhores brinquedos que a gente já mostrou aqui hoje! Sim! Quem gosta de patrulha canina grita! Eu, 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 eu! E você aí de casa, comenta aqui embaixo qual foi o brinquedo que você mais gostou! O meu, com certeza, foi o navio da Gi! E o seu Gi, qual foi o que você mais gostou? O meu, eu acho que foi a balinha! É verdade! Eu já tava esquecendo da balinha! Olha quantas balinhas da patrulha canina tem aqui! Mas é só sobremesa, hein? É verdade! A gente não pode comer agora! Só na sobremesa, não é isso? Sim! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual brinquedo você mais gostou! E se inscreve aqui no canal pra você nunca perder nenhum vídeo! Mostra esse vídeo também pra todos os seus amigos que amam a patrulha canina! Com certeza todo mundo vai se divertir junto! Gi, gostou do vídeo? Amei o vídeo! Muito bem, eu sou o Lucas! Gi, se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Gi, pega o seu navio! Eu vou pegar o meu caminhão! Vamos salvar o dia! Uou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri